Os últimos dias foram bem caóticos e intensos por aqui E não tem nada que deixe o leitor mais feliz do que abrir pacotinhos de livros novos, não é mesmo? Vamos lá que tem dois pacotes da Roco Aí se eu não me engano tem dois da HarperCollins E tem um da Pedra Azul, que foi o livro que eu comprei Num sistema aí diferente E aí eu consegui pegar um livro que eu queria muito, quase apoiei ele no Catarse Mas não deu certo na época Então eu tô aqui pra abrir esses pacotinhos com vocês e mostrar o que tem de novo por aqui E antes de começarmos a abrir esse pacote, eu quero dar as boas-vindas Caso você seja novo aqui no canal Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Já aproveita pra se inscrever aí embaixo e ativar as notificações Pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui E já deixa o seu like aí embaixo também se você gosta De ver esses pacotinhos aqui, ver livro novo chegando Eu vou deixar o link de todos eles aqui no box de descrição O link vai te levar direto pra página da Amazon Comprando pelo meu link Você me ajuda porque eu recebo pequena comissão Mas não muda nada no valor da sua compra E falando em compra, você pode ter também um cuponzinho de desconto ali Pra ajudar a deixar o precinho mais ok Através do Cuponomia, que é uma plataforma que reúne aí milhares de lojas Com muitos cupons disponíveis pra você usar nas suas compras Inclusive a Amazon, né? E aí você baixando a extensão do Cuponomia no seu computador E se cadastrando com o link que eu vou deixar aqui no box de descrição Você já começa com 5 reais de cashback Além de poder aproveitar os cupons, né? Você ainda tem esse sistema de cashback Que é basicamente ter o seu dinheiro de volta Então você comprou alguma coisa E de acordo com cada regra, cada site que você acessar Vai ter uma porcentagem específica de cashback Que você vai receber em cima daquela compra Então depois de alguns dias que o Cuponomia vai analisar Se tá tudo certinho Você vai receber o seu dinheiro de volta E aí quando você atingir 20 reais lá no saldo da sua conta do Cuponomia Você já pode sacar esse dinheiro e aproveitar até pra fazer outras compras Vamos começar com esse pacotinho aqui da Roku Que tem 3 livros aqui dentro 2 livros da Margaret Atwood Já começamos muito bem esse unboxing Mas primeiro eu vou mostrar o livro que não é dela Que é esse Fábulas Cabulosas e Outras Histórias Subversivas Do Henrique Rodrigues Que título maravilhoso Olha só, esse livro é super curtinho Vai ser ótimo pra encaixar no desafio dos 50 livros E aqui ainda tá escrito Infelizmente estamos descontinuando nosso departamento de diversidade Temos algumas ilustrações aqui no meio Então nós temos aqui Que Fábulas Cabulosas e Outras Histórias Subversivas Chega para nos ajudar a enfrentar os grandes desafios do presente E suportar as agruras do cotidiano É um livro que espelha uma das melhores facetas da alma brasileira A de usar o humor como instrumento de resistência, superação e esperança Então aqui vai ter alguns personagens dos contos que a gente já conhece Então é tipo Pinóquio e a Verdade Relativa Cinderela Empoderada São histórias bem curtinhas João Maria Empowered Youth Alguma coisa assim Ó, bem curtinha a história Essa outra aqui já é o que? Os Três Porquinhos Proativos Adorei os títulos Já quero começar a ler assim que eu terminar de gravar esse vídeo E aí nós temos os dois livros da Margaret Atwood Vou começar com esse aqui Que é um lançamento mais recente É Alvos em Movimento Uma coletânea de trajetórias Essa capa Adoro que as capas da Margaret Atwood Combinam entre si Mesmo um livro não tendo nada a ver com o outro É que a gente tem textos escritos ao longo de duas décadas Entre 1982 e 2004 E esse livro comprova que Margaret Atwood A consagrada romancista de O Conto da Aia É também uma excelente ensaísta E uma arguta crítica literária Além de analisar a obra de grandes nomes da literatura universal Ela também focaliza temas urgentes e fundamentais Como o feminismo, o aquecimento global E a nova configuração de forças na política mundial Curiosa para conhecer esse outro lado da autora Eu já li ficção dela Já li os poemas Poesias? Poemas? Não lembro Qual dos dois foi? Mas já li também E agora vamos para os ensaios E temos aqui o ano do dilúvio Que era o único que faltava para eu completar Essa trilogia do Madadão? Eu não sei o nome da trilogia Mas esse daqui era o que faltava E é uma história meio assim Pós-apocalíptica Umas coisas aconteceram na Terra Eu acho que esse é o terceiro livro? Ou o segundo? Acho que é o segundo O terceiro foi o que eu comprei Duas vezes na Amazon Porque eu esqueci que eu já tinha Acontece Dilúvio seco A grande praga criada pelo homem Acabou com o mundo como conhecemos Mas duas jovens sobreviveram Ren, uma jovem dançarina Presa onde trabalhava em um bordel luxuoso E Toby, que assiste a tudo E espera do alto de seu jardim no terraço Haverá mais alguém lá fora? Tô bem curiosa para conhecer essa trilogia aqui E já vamos para o segundo pacotinho aqui também Da Roco Que tem um livrinho Temos aqui a volta da chave Da Rote War Alguma coisa assim também Esse daqui já tá mais para o thriller Ah, é da mesma autora De A Mulher da Cabine 10 Que eu não li Mas se você já leu Já dá para ter uma ideia Ai, que cheiro bom Olha, fazia tempo que eu não cheirava um livro, viu? Esses pacotes estão aqui há muito tempo Rowan Cain Mais um Rowan A cabeça do leitor Rowan Cain está procurando por algo completamente diferente Quando se depara com o anúncio Mas parece uma oportunidade boa demais para deixar passar Um posto de babá residente Com um salário extraordinariamente generoso Quando ela chega à residência Heatherbray Fica encantada A luxuosa casa inteligente É equipada com todas as conveniências modernas As Highlands escocesas são belíssimas E a família parece perfeita Eu já amei que se passa na escócia O que ela não sabe é que está entrando em um pesadelo Um que terminará com uma criança morta E ela mesma na prisão Aguardando o julgamento por assassinato Tudo bom Ok, por isso eu não esperava Falando que vai agradar os fãs de Agatha Christie também, viu? E garota exemplar A diagramação do livro está assim Fiquei curiosa Principalmente porque se passa na escócia Eu vou deixar a caixinha da Pedra Azul por último, tá? Porque foi uma compra Então deixa eu mostrar os recebidos primeiro E depois as compras Aí tem esse pacotinho menor aqui Primeiro da HarperCollins Eu acho que é da HarperCollins É porque o estilo do pacotinho, né? Que me lembra Então eu acho que é Então eu vou descobrir o que tem aqui dentro Eu tentando espiar Eita Por esse eu realmente Não estava esperando Mas, gente Que livro bonito Nossa É um livro do Tolkien Olha que coisa mais linda A Batalha de Maldon E o regresso de Beortnot Não sei Tolkien, por que você inventou uns nomes tão difíceis? Olha aqui dentro Tem umas espadas assim Aqui tem um capacete Olha só Em versos Calma aí Tem umas partes, né? Assim E tem os versos ali também Temos uma fitinha vermelha Realmente assim Eu estou chocada E vamos para mais um pacotinho Dois livros Dois livros aqui dentro Temos uma cartinha É uma cartinha de despedida Da parceria Então eles enviaram Dois livros Como presente de despedida Vou abrir isso daqui primeiro Acho que eu já vi um pessoal Lendo esse livro Então nós temos aqui Exílio Olha a capa bonita Acabou As primeiras palavras do livro Já me convenceram Londres Inglaterra Em meados de 1840 Quer mais? Não precisa, né? Então vamos para o próximo Brincadeira A jovem governanta Evangeline É seduzida pelo Filho de seu Ah! Eu recebi esse livro Na tag Por isso que eu Por isso que eu estava Achando assim Familiar Ele já veio na tag Inéditos Inéditos? É Que eu comecei a assinar Esse ano, né? Então esse aqui É a edição comercial dele E aí nós temos Uma governanta Que é seduzida pelo Filho de seu empregador E acaba engravidando Com a descoberta Do envolvimento dos dois Ela é injustamente Acusada de roubo E sentenciada ao exílio Na terra Além mar A colônia penal Terra de Van Dimen Na Austrália Ao embarcar no navio Medea Evangeline faz amizade Com Hazel Uma parteira E herbalista Condenada por roubar Uma mulher de prata Mas Hazel É astuta E habilidosa E a fim de garantir A sobrevivência dela E de Evangeline Passa a oferecer Remédios aos Prisioneiros E oficiais Sabia que eu não estava doida Que eu já tinha visto Esse livro por aí E a diagramação dele Está assim E está cheiroso também E aqui nós temos Um livro muito fofo Do selo Harper Kids O selo mais infantil Da HarperCollins Que é o Pequenas Grandes Sonhadoras Mulheres Visionárias Pelo Mundo Olha que coisa fofa Conheça as pequenas Grandes Sonhadoras Elas são visionárias Elas são inovadoras E elas mudaram o mundo Daí tem vários desenhinhos Assim Tem muita gente aqui Muitos nomes Eu não conheço Então vai ser ótimo Também para conhecer A história dessas mulheres As marcas Que elas deixaram E como é para criança Tem uma linguagem Assim Bem acessível Então não vai ser Aquela coisa Muito cheia de detalhes Assim Sabe? Umas informações mais densas Vai ser uma forma Bem mais leve De conhecer cada uma delas É tipo Uma página só Para cada uma Aí a gente tem Uma mini biografia E a ilustração Achei muito fofo Eu adorei E vamos abrir Essa caixinha Que Ai A capa desse livro É muito linda Sério As capas Dos livros Da Pedra Azul São muito bonitas Já tirei o livro E aí tem Opa Primeiro a gente tem O marcador Que é Belíssimo também E o livro Que é Evelina Da Francis Burney Esse Esse Essa forma Como eu comprei Esse livro Foi bem assim Jogos vorazes Porque Eles anunciavam Postavam a foto Lá no grupo Aí colocavam O título do livro O preço Que custava E quanto estava Agora nessa promoção E assim Alguns livros Eram novinhos Outros tinham Algum defeitinho ali Tipo Uma conta dobrada Alguma coisa assim E aí não foram Para o site E fizeram Essas promoções E assim Postava foto Você tinha Que ser rápido Para responder No privado Falando que Queria o livro E efetuar o pagamento Para deixar o seu Reservado E aí Eu tentei Com uns Três ou quatro Livros diferentes E esse foi o único Que eu consegui Mas era o que Eu mais queria Então eu estou Muito feliz Olha que capa Belíssima Sério Ele é escrito Por cartas Ó Então a diagramação Dele é assim Então aqui nós temos A Evelina Que é filha Não reconhecida De um dissipado Aristocrata Inglês E que acabou Sendo adotada Por um Provinci E que acabou Sendo adotada Por um Provinci Meu Deus Essa palavra Não sai Foi adotada Por um Provinciano Reverendo Foi As circunstâncias Do nascimento Dessa ingênua Doce E elegante Moça São um tanto Nefastas E por seu Nascimento Duvidoso Ela foi obrigada A viver Em reclusão Rural Até seus Dezoito Anos Através De uma série De eventos Que acontecem Em Londres E na cidade Turística De Bristol Hot Wheels Evelina faz Sua entrada Nas complexas Camadas Da sociedade Inglesa Do século Dezoito Este romance Epistolar Então sim Ele é todo Escrito por cartas Narrado por sua Heroína De mesmo nome Muitas vezes Satiriza a sociedade Em que ela está Inserida E é um precursor Importante Dos trabalhos Posteriores De Jane Austen Cujos romances Exploram muitas Dessas mesmas Questões Amei Muito feliz Que eu consegui Esse livro E assim Tipo Eu não consegui Livro que tinha Sei lá Dez exemplares Mas eu consegui Mas eu consegui Esse que tinha Três Então Tá ótimo Esses foram Os livrinhos Novos Que chegaram Por aqui Então Nesses últimos Meses Acho que foi Só no último mês Mesmo Tem um pouco Mais de um mês Que eu estou guardando Esses pacotes Até porque teve A mudança E tudo mais E eu estava Esperando arrumar Tudo aqui Para conseguir Gravar certinho E é isso Agora estou Feliz Novamente Sério Não tem nada Que faz leitor Mais feliz Do que Abrir pacotinho Cheio de livros Novos Me conta aqui Qual foi o seu Favorito Dentre esses livros Que eu mostrei Não esquece de conferir Um pouco mais A sinopse De cada um deles Aqui no link Que eu vou deixar Na descrição Para vocês Para ter certeza Se você quer comprar Se vai só deixar Na wishlist Por enquanto E vale comprar Qualquer coisa Com o meu link Mesmo Não precisa ser Só livro Se estiver precisando De caneta De fralda De leite em pó Você pode comprar Usando o meu link Que vai me ajudar Muito E não esquece De usar o cuponomia Também Para ter mais desconto Nas suas compras E ainda receber Uma parcela Do seu dinheiro De volta A gente se vê Em um próximo vídeo E tchau E tchau